Fala galera, beleza? Bom, sete de pedágio reduzido, tá? Pela questão aí do peso, às vezes a gente carrega bastante coisa e acaba não usando. Beleza galera? Bom, pra estar fazendo esse vídeo, eu vou estar fazendo aí uma simulação usando essa simulação da minha peleleira Zoom G2 com mais esse Boss DS-1 que tá bem levinho só pra empurrar. Beleza galera? Então é isso. Ligue ali, Hot Drive, Boss DS-1, um pedal de volume, um Hot Boost da Apsys. Depois eu tenho o Phaser, também da Apsys. Ali em cima um Chorus CE-30 e a Zoom G2. Beleza? Eu já tô gravando esse vídeo com o celular mesmo, bem rapidinho. Então, beleza galera? Vamos ao som. Beleza? E aí 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 Obrigado.